No flow, desse jeito, salve Brasil, MC Guimê, tamo junto, MC Guimê, eu sou, vai segurando moleque, e aí Neymar, com a técnica do samba, é nóis, e ó como que eu vou em No flow, por onde a gente passa é show, e olha onde a gente chegou, eu sou, país O futebol ligou, até gringo sambou, tocou nem marégo Ô minha pátria amada, idolatra, dá um salve a nossa nação, e através dessa canção Hoje posso fazer minha declaração, entre house de boy, beck e viela, jogando bola dentro Da favela, pro menor não tem coisa melhor, e a menina que sonha em ser uma atriz de novela A rua é nossa e eu sei, fui dela, desde descalço gastando cadela, hoje nós volto de toda São Paulo de nave do ano, tô na passarela, na chuva, no frio, no calor, no samba, no rap, tambor Vão pro céu igual meu redentor, agradeço ao nosso senhor No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país O futebol ligou, até gringo sambou, tocou nem marégo No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou, eu sou, país O futebol ligou, até gringo sambou, tocou nem marégo Poeira no boot, é cinza que chute, campão, barro na canela, maloqueiro, fute, talento É arte de chão, ouro de favela, imaginei que boy dos charmes, voltei, estilo charleston Pra fazer a quebrada cantar, terra é tipo emicilão Eu vim pelas taças, pois, raça foi, base em dois valido Onde foi choro, hoje tesouro, e o coro grita, tá bonito Eu sou zona norte, fungão, swing de vagabundo, dos que venceu a desnutrição E hoje vai dominar o mundo No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol ligou, até gringo sambou, tocou nem marégo No flow, por onde a gente passa é show, fechou, e olha onde a gente chegou Eu sou, país do futebol ligou, até gringo sambou, tocou nem marégo Isso mesmo